Olá amigos da net mágicas e olha que lançamento sensacional de carta magia que estamos trazendo aqui para vocês hoje eu vou mostrar Ultimate Oil and Water ou água e azeite como vocês sabem água e azeite ou água e óleo não se misturam e sabia que acontece isso nas cartas de baralho também as pretas não se misturam com as vermelhas olha só vou pegar aqui um baralho 52 cartas pretas e vermelhas mas eu não vou usar todas elas eu vou usar por exemplo o rei um rei de espadas copas paus e ouro os quatro reis do baralho então temos aqui dois reis vermelhos dois reis pretos eu vou mostrar que as cartas pretas não se misturam com as vermelhas assim como água e óleo então preta preta vermelha vermelha então observe duas pretas duas vermelhas duas pretas aqui ok vamos lá uma carta preta e faço para baixo junto uma carta vermelha por cima depois mais uma carta preta e por último também uma carta vermelha então ficam assim preta vermelha preta vermelha ok observe como água e azeite ou água e óleo basta chacoalhar um pouquinho um passe mágico e aqui ela tem uma vermelha uma vermelha uma preta e uma preta ou seja pretas não se misturam com as vermelhas foi muito rápido vou fazer mais uma vez observe duas cartas pretas duas vermelhas mais uma vez então uma carta vermelha por cima uma outra carta preta uma carta vermelha e por último uma carta preta novamente então temos preta vermelha preta e vermelha um passe mágico uma pequena uma pequena chacoalhada preta preta vermelha e vermelha não se misturam jamais show de bola né observe uma última vez agora de uma forma ainda mais visual então vamos pegar aqui uma das cartas vermelhas vou colocar uma preta aqui e uma outra preta assim então fica uma carta vermelha no meio de duas pretas e vou por a última que também assim ficando então preta vermelha preta vermelha se vê bem então observe fechamos bem devagarzinho bem lentamente sem nenhum movimento suspeito um passe mágico uma chacoalhadinha preta preta vermelha vermelha pretas não se misturam com vermelhas assim como água e óleo ou água e azeite show de bola né esse é o ultimate oil and order um efeito que com certeza vai fazer muito sucesso aí no seu repertório de cartão magia e se você não curtiu esse vídeo já dê sua curtida aqui embaixo se você não é inscrito no nosso canal se inscreva e logo traeremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui forte abraço fique com Deus e até a próxima e aí 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 A CIDADE NO BRASIL